Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha e a minha experiência com esse produto aqui da Unimakeup, que é o delineador em gel deles, que é o delineador gel preto de 24 horas. Então gente, antes de eu começar a compartilhar a minha experiência com vocês, já deixa seu gostei pra mim nesse vídeo, se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família, desse grupo de pessoas maravilhosas. E no vídeo de hoje, gente, como eu já falei pra vocês no início, na introdução desse vídeo, eu vou falar sobre esse delineador em gel da Unimakeup. Eu nunca tinha usado nenhum produto da Unimakeup. Eles têm vários produtos, principalmente quem vai na 25 de março, tem várias coisas deles. Eu comprei esse aqui no Amarinhos Fernando e eu paguei super, mas super baratinho. O que mais me chamou a atenção desse delineador em gel foi o preço. Eu acho que eu paguei 6 reais e me surpreendi positivamente, que é muito bom. Então eu vou passar um tequizinho pra vocês, eu usando esse produto, eu fiz esse delineado que eu tô agora, vou passar um tequizinho eu fazendo e depois eu vou falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês perceberam, né? Como vocês viram aí, gente, ele é super fácil de fazer delineado. Vou pegar aqui, ó. Ele é um gelzinho e é um pretinho bem legal, sabe? Não chega a ser aquele preto, preto, mas pelo preço, custo-benefício desse produto super compensa. Eu já falo de cara que ele super compensa. Ó, ele desliza muito fácil, gente, olha. Ele desliza muito fácil. É muito maravilhoso esse produto. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui pra vocês mostram de pertinho, ó, como ele é preto. Ó, muito bom. Eu achei super bonitinho a embalagem dele, né, de acrílico. Ele é transparente, é um design bem bonitinho. Aqui fala só isso, gente, de make-up delineador em gel preto, 24 horas. Eu nunca, não fiquei com ele por 24 horas, mas eu achei que dura super a durabilidade dele. Eu achei uma durabilidade legal pelo preço dele. Muito bom mesmo a durabilidade dele. Aqui não fala, gente, na embalagem, nem na embalagem que eu joguei fora, não fala que ele é a prova d'água, mas vamos ver. Eu trouxe aqui um borrifadorzinho pra gente ver se ele é a prova d'água. Vou esperar secar um pouquinho pra poder borrifar a água pra gente fazer o teste. Pronto, gente, já esperei uns minutinhos aqui. Agora eu vou borrifar a água pra vocês verem se vamos... Eu já sei que ele... se ele morre ou não. Vamos ver, ó. Tô jogando bastante água, ó. Eu não vou jogar no meu rosto, porque eu não tô a fim de molhar meu rosto, gente. Mas olha, ele não escorre, ele não borra na água, tá vendo? Ele não borra, ele é maravilhoso. Eu amei esse delineador em gel, faz um tempinho. Eu comprei ele em dezembro, dezembro, novembro, finalzinho do ano. Faz um tempo que eu já tava querendo vir fazer essa resenha pra vocês desse produto. E agora chegou a hora. Olha, gente, ele não borra. E uma coisa que eu vi que ele é legal é quando a gente... Geralmente, esses delineadores em gels baratos, eles, quando você passa, ele já carimba a sua pálpebra, né? Não são bons. Mas isso aqui não, ele é maravilhoso. Você passa, ele já seca rapidinho. Fica um pretinho legal e deixa você desenhar, fazer o traço que você quer com o pincel. Isso é maravilhoso. Eu vou esfregar aqui, ó, pra vocês verem que ele não borra. Então, gente, chegando à conclusão desse produto aqui, né? Ele leva o meu carimbo aí de qualidade. Carimbo, uou! Quem sabe um dia eu não vou ter um carimbo, né? Um carimbo de qualidade. Então, ele leva esse carimbo de qualidade, produto recomendado por mim, pelo preço, custo, benefício dele. Ele é super baratinho, 24 horas, eu não sei se ele dura, porque eu nunca fico 24 horas com o delineado. Não sei vocês, mas eu não fico. Mas ele super vale a pena, vale cada centavo dele, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, resenha sincera nesse canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!